Tu quando não estás comigo, precisas de um Rui Unas lá, não é? Eu preciso de um Rui Unas. Quando não estou contigo, preciso de um Rui Unas. Precisas de um Rui Unas. É preciso de um Rui Unas. Mas, por outro lado, também, ser amigo do Rui Unas passa por uma grande ausência do amigo. Já sabia. Portanto, ter um Rui Unas é quase não ter um Rui Unas, é a mesma coisa. Não, mas é tranquilo, é tranquilo. O Rui Unas é aquele tipo de amigo que ele diz-nos as verdades, não as verdades que precisam de ser ouvidas, mas as verdades que não precisam de ser ouvidas. É aquele tipo, pá, Rui, eu estou aqui com uma situação, não sei o quê, não sei o quê. E pá, mas, óbvio, é sempre o pior cenário, o pior quadro que pode acontecer. Eu sou... E depois há-te tantas vezes a situação inverte-se, que é eu tentar-te convencer a ti que vai tudo correr bem comigo. Faz a mesma distância do mundo. Não, não, Rui, não percebemos. Mas depois vai correr tudo bem, eu vou ficar fixe, porque depois não sei o quê, não sei o quê. É a minha forma de ser. Não sei, Diogo, não sei, não sei, porque eu acho que vais-te espalhar e não sei o quê. Psicologia invertida, meu caro. Porque, repara, tens um problema. Eu se estou-te logo com... Peraí, tu vais morrer. Ou... Pá, é a pior coisa que vais fazer. Tudo o que seja a partir daí é ganho. É a partir que tu vais ver... Peraí, se calhar não é tão mau assim, se calhar... Não, se calhar não, se calhar estar vivo durante dois meses vai ser fixe. Não, é fixe. Estás a ver? Não, não, faz sentido. Quem é que é amigo? És tu, Rui. És tu. Toma lá. Toma lá. Ah, eu sou o teu grande amigo, Diogo. Para quem não saiba ainda em Portugal, o Rui Unas é o meu grande amigo. É verdade. É verdade. E eu estou tão à espera que tu sejas ainda mais conhecido. Que é para seres ainda mais meu amigo. Para ser mais teu amigo. Porque o nível de amizade contigo vai ser proporcional ao teu sucesso internacional. Ao meu sucesso, faz sentido. Portanto, se queres mesmo ser meu amigo... Quando eu andava a fazer Malucos do Rio, tu não eras meu amigo. Nem te conhecia. Eu lembro-me de dizer adeus nas festas e tu... Não. Faz sentido. Nem sabia... Não, agora... Tinha uma noção, que eras de Diogo, tinha assim uma noção. Agora estou a curtir. Agora és amigo para valer. Agora estou a curtir. Agora estás a curtir. Agora com o dos mesmos... Agora estás a curtir. Agora estou a curtir ser teu amigo. Se bem que, olha, os messengers foram... Foram à vida. Já estou ali. A minha amizade. A minha amizade. A minha amizade. Já estou ali. Eu não sei se vou continuar a ser teu amigo. Já teve melhores. Já teve melhores dias. Já teve melhores. Tomas ao Rui, se eu conseguir fazer outro trabalho que tenha alguma... É como quem? Uma projeção. Vamos dizer que alguém internacionalmente conhecido. Sim, um globo. E que eu tenha tipo... Sim, tipo. Sim, nomeado para um globo. Ok. E vamos dizer... Vamos admitir que eu tenho tipo uma cena por episódio com essa pessoa. Mete beijo. Sem contacto físico. Ah, graças. Quanto é que eu consigo ter de amizade, Rui Unas? Com este tipo de enquadramento. É canal regional? Não, é nacional. Nacional? Vamos dizer que é nacional. Vamos dizer que é nacional. Por exemplo. É capaz de ter uma amizade... Consigo ir jantar à tua casa, por exemplo? Assim como tu já foste jantar à minha? Sim, eu já fui jantar à tua. Eu ainda não fui... Pois, tu não foste à minha. Pois. Eu puxei isto só aqui, mas foi a primeira coisa que me lembrei, Rui. Estás... Sim, Diogo. Eu ainda não foste jantar à minha casa. Nem jantar. Quem diz jantar? Almoçar, um lanche. Qualquer coisa. Conhecer o sótão do Rui Unas. Toda a gente conhece o sótão do Rui Unas. Eu não faço ideia onde seja. Eu consigo ver pelo prescópio quando acede. E tu estás lá para esse copio. Ah, eu sou um dos users. Eu vou lá ver. Olha só o sótão do Rui Unas. Já ao contrário. Mas faz muita questão de conhecer a minha casa. Não faço questão nenhuma de conhecer a tua casa. É uma cena que está aí. É o que estava. Há somos amigos, não conheço a casa. Não, não. Não faz sentido. Quer dizer, as pessoas para serem amigas têm que conhecer as casas uns nos outros. Não, não, não. Por isso há programas próprios para isso. Há programas que vão à casa das pessoas e mostram a casa das pessoas. Estás a ver? Eu não podia ter menos interesse na tua casa, Rui. Então porquê é que foste chamar essa? É o ato. É o ato? É o convite. Ele dizia, tipo, Diogo, anda. E eu, ah, espera, ele quer. Ele, afinal, é meu amigo. Ele, afinal, até gosta de mim. Estás a ver o que é que está a acontecer aqui? Para além de... Isto está-se a tornar tragédia. Fica um grande mau ambiente. As pessoas estão neste momento a ver isto. Afinal, eles não são amigos. Não são amigos. Afinal, o Rui é um mau amigo porque nunca convidou o Diogo a ir à casa dele. No mínimo. É pá, sabes que eu sou um gajo muito reservado. Eu sei, eu sei. Sabes que eu tenho muita dificuldade... Nós sabemos. Nós sabemos. É? Podia não ser, mas é. Bom, Diogo, então, vamos falar um pouco da tua carreira. Vamos a isto. É pá, já que da tua temos muito pouco para falar. Pronto, vá. Vamos, já passou, já passou. Dá-me só um segundo, está bem? Estou aqui, não é? Agora temos o teu senhor a dizer, ai, ele saiu do enquadramento e não sei o quê. Ai, verdadeiro está aqui as câmeras. Estás uma pessoa muito diferente. Sei. Sei, mas eu também estive o entro. Agora, sim. Mas... Então, ainda estou... Há muito NIMED aqui. Sim, estás com NIMED, mas sabes o que é que eu estou a sentir? O quê? Sabe o que eu estou a sentir? O quê? Vais-me dizer que é o de ti... Arranja um nome para isso. Arranja um nome... Estás muito... Está quase, está quase, está quase... Estás... Como é que eu ia dizer? Estás um bocadinho deslumbrado, não é? Deslumbrado com essa cena de aparecer... Está, sei lá. Deslumbrado. Portanto, onde é que tu já apareceste? Tens noção dos países onde tu já apareceste? Sim, em termos geográficos, a dispersão geográfica do... Não faço ideia. Do The Bible? Não, mas sei que são bastantes. São bastantes. Países... Mas... Tu no Twitter e no... Tenho. Tens noção. Tenho alguma noção. Sim. Eu estou a falar... Eu estou a falar com uma estrela internacional, que é a minha amiga. E... Já falaste com esse número do deslumbramento? Das pessoas dizerem... Estás diferente? Não. Nunca, nunca, nunca. Não. Sou o primeiro pessoal a dizer isso. Não, tu és o primeiro pessoal a dizer isso. A cena é que eu não sinto... A cena é que... Vou dizer-te... Isto é o suspeito que nós somos amigos. Mas tu não alteraste nada, men. Isso é que... Não sei se isso é bom, mas... Não. É um bocadinho... Como é que se diz? É surpreendente, percebes? Porque era natural. Tu vires diferente de uma experiência lá fora. Isso é que não é natural. Eu acho que o que não é natural é isso. O que não é natural é as pessoas mudarem. Isso é que não faz sentido. Eu acho que, na verdade, as pessoas não mudam. As pessoas revelam-se. Porque deve haver qualquer tipo de... Estamos a falar de um grupo de pessoas ou de algumas pessoas que eventualmente a exposição ou aquilo que fazem, o facto de se tornarem mediáticas, possa alterar o seu comportamento para com os outros ou até mesmo a sua personalidade enquanto indivíduo. Eu acho que isso são tudo coisas que fazem... Traz à tona a verdade. Porque se a pessoa tiver problemas, se não souber muito bem quem é, se tiver inseguranças sobre si própria, tudo isso vem à tona e se revela das formas mais estúpidas. Se nós formos pessoas inseguras, nós vamos traduzir isso para os outros de uma forma ou agressiva ou antipática ou vamos estar a tentar nos defender daquilo que agora nos estão a atacar, que é uma coisa estúpida. Sim. Vamos criar uma espécie de um alter ego ou de uma segunda... Uma persona. Uma persona que é a persona da estrela. Epá, que é uma coisa absurda. Mas certeza que aconteceu o contrário. As pessoas mudarem em relação a ti. Isso aconteceu. Não é? Isso aconteceu. Isso aconteceu. E é ainda mais estúpido. Ou tratarem-te com... Ou tratarem-te com deferência. Estás a ver? Não. Agora é o Diogo. Não, Diogo. Então, Diogo. Com outro tipo de brilho. Uma espécie de um... Estás a ver? Com um brilhozinho... Então, Diogo... É o Diogo? Estás a ver? O Diogo Marcado que aparece no mundo inteiro? Eu acho que se isso aconteceu... Ou então o contrário também. Não, não. Eu sei que é isso que queres dizer. Vou dar um desprezozinho para não pensar que tu agora és o maior. Epá, há um bocadinho de tudo. Há um bocadinho de tudo. Eu acho que as pessoas que já me conheciam ou que já trabalharam comigo, essas de alguma forma, vou dizer que a grande maioria, a esmagadora maioria, não se alterou. Absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Até sinto que o calor foi do género. Epá, ficámos mesmo contigo. Ficámos mesmo contentes contigo ou com aquilo que tens estado a fazer. Oh, boa, boa, boa. E isso é muito bom. É muito bom. Depois há um grupo de pessoas. Há aquelas pessoas que não me conheciam e que agora, se calhar, a forma de me tratarem é um bocadinho diferente. Mais inclusiva. Não faço ideia. Tipo, eu já andava há não sei quanto tempo para te dizer, mas eu adoro o teu trabalho. Adoro-te. E eu fico tipo, ok, fixe, ok. E nunca saberei se é verdade ou não. Sim, mas há um bocadinho de tudo. Há um bocadinho de tudo. Mas também te digo que eu acho que é muito fácil ver quem é que está logo na... Tu topas logo isso. Topa-se tão bem, pá. Topa-se tão bem. Porque lá está. Não é verdade. E nós, eu e tu, somos muito assim. Nós olhamos as pessoas nos olhos, independentemente de quem seja, como são, da sua estatura, do seu estatuto ou não. Então, nós falamos todas as pessoas da mesma maneira. Nós sentimos quando é que a pessoa tem vergonha, quando é que a pessoa está de peito feito numa de... Ah, então, eu sei que és o Rio Anas, mas eu caguei. Mas é lá, eu caguei. Nem te achas muita piada, nem vou rir de ti. Olha, faz-me lá rir. Faz-me lá rir. Faz-me lá rir. Exato, exato. Do género. Tipo, eu nem sou religioso. Cristo? Fizeste Cristo? Estiveste lá a pendurar. E há a grande cena. Já, muito fixe. Olha eu, olha eu. Olha eu. Olha eu. Olha tu fizeste. Eu fiz. E mal, por acaso. Por acaso foi bem giro. Por acaso foi bem giro. Teve graça a minha imitação. Teve muito fixe. A parte da saída foi a mais fixe. Mas isso foi improvisado. Foi completamente improvisado. As partes melhores. Pois, o texto em si, eu estava com dificuldade a imitar. Pá, como eu te conheço relativamente bem. O que é que foi aquela 6? Eu estava numa de... Eu não faço isso, mano. Pois não, não faço. Eu faço isso. Às vezes. Agora vou fazer o resto do resto. Às vezes, quando te pedem. Quando te pedem. Muitas vezes, e tu levas com esse número, ou vais ser capa de uma revista internacional de moda, como aquela que tu fizeste lá no States. Sim. Qual é que foi? Epá, algumas... Fizeste? Sim. Epá, e algumas fotografias tuas, dá essa onda. Epá, é aquela onda de tipo... Faz lá, faz lá. É tipo bonde. Faz lá para ver se consigo. É aquela coisa tipo bonde, sabes? É tipo miopia. Epá, não. É essencialmente, mesmo que esteja de noite, tu sentes que está um sol de meio-dia. Esse é o truque? É. E tu fazes tipo... E não olha para a câmera ou olha-se para a câmera? Não, depende. Depende. Se te pedirem para olhar para a câmera, tu olhas. Mas é assim que não queres muito olhar. Estou tipo assim, estás a olhar para ali para a esquerda e por acaso. Oh, o que é aquilo? E viste ali a câmera. Ah, está muito sol. E a boca? E a boca? Como é que é a boca? A boca é mais relaxada. É tipo, como se estivesse fechada... Fecha a boca. Fecha a boca. Espera aí, pera aí. Está bem, mas vá. Não, fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca como se estivesse mesmo... Boca fechada. Muda logo. Muda logo. É que é que é... Nós fizemos... Eu dei-te umas aulas no Paris Crow. Por acaso, nós fizemos no Paris Crow. Eu vou muito a fiz. Queres que eu faça para a câmera? Faz, faz. Espera aí. Não, não, não. Está muito a ver. Não, não, não. Já perdeste o foco. Estou normal, não? Perdeste o foco. Estás normal. Mas fecha a boca. Fecha a boca. Tens que começar sempre com a boca fechada. Claro, meu. Então é. Agora, boca fechada. Agora, abra só. Isso. Não, não. Não deixes que ir o queixo. Não deixes que ir o queixo. Só a boca mesmo. Isso. É porque o lábio projeta. Isso. Agora não esqueçam. Agora o olho... Esqueçam só do meio-dia. Só do meio-dia. Isso. Viste? É logo outra coisa. Ina, caraças. Tu fizeste mais ou menos isso no Martini. Arrecia. Arrepia, não é? Estou um bocado. Arrepia. Não, mas eu já sabe. Não, eu já sabe. É ela. É isso. Eu devo dizer uma coisa, Diogo. Eu se fosse uma mulher, eu não podia ser teu amigo. Porquê? Porque eu ia comer-te, tentar comer-te. Tu és um homem muito atraente, Diogo. Eu também te ia tentar comer, Diogo. Não, não. Eu não fazia... Se tu fosses uma mulher, achas que eu fazia o teu género de homem? Achas que sim? Claro que sim, fui. Porquê? O que é que me atrai? O que é que te atraria? É o quê? Fala, fala. É a altura. És muito alto. E és entroncado. Entroncado sou. És entroncado. Sim. És entroncado. Eu conheci-te no crime do Padre Amar, tu parecias um... Aí estava uma pequena besta. Um touro de 500 quilos. Estava uma besta. Estava uma besta. E ele não mesmo pensava, Fónix, este cás é mesmo grande. Mas eras grande, mas nem muito... Não, não dava. Eras só maçudo. Era maçudo. Era maçudo. Maciço. Era maciço. Todo ele era um só isso. Era uma... Mas foi bem... Eu estive a fazer contas de cabeça. Nós fizemos juntos. Dois filmes, duas novelas e uma peça de teatro. Dois filmes. Fizemos o Crime do Padre Amaro e o Mami Blue. O Mami Blue. Fizemos o Sol de Inverno. O Gabriel. Sol de Inverno. Sol de Inverno, em que eu já tinha um protagonismo um bocadinho maior. E depois fiz O Podia Acabar Um Mundo, em que eu era o caseiro. E basicamente o que eu fazia mais nessa novela era... Tu eras engenheiro ou doutor? Eu era... Eu era um gajo. Era um gajo. Mas eras o doutor, eras o patrão. Eu era um gajo. E então eu basicamente, as cenas que eu aprecia... Onde é que está o doutor? Está ali. Está ali. Onde é que está a menina? Gabriel, Gabriel. Sim, está ali. A minha cena normalmente era... Mas ela apontava com uma gris. Porque uma coisa é isto. Estavas atrás do... Isto qualquer um faz. Agora é isto. Não. Mas eu lembro-me que tu vinhas fazer a técnica da ascensão. Como é que é? Ah, isto é as cenas... Tu é que fizeste. Como é que... Não me lembro. Qualquer um faz isto, não é? Sim. E tu era tempo de estar ali. Ah, sim. Dava... Porque eu dou muito enfoque a esta parte. As pessoas quando apontam. Esquecem-se que esta parte aqui é que fala mais. É que fala mais. E se me teres dois olhinhos aqui... É esta parte. Exatamente. Eu quando faço isto, qual é que é o subtexto do movimento? É... Oh, onde é que está o doutor? O doutor está ali. É o subtexto. Quase. Ia subir. Ia subir. Você é... Olha, Diogo. Senhor. Isto... Eu não sei. Sabes que é sempre muito esquisito. Porquê? Porque é sempre tão esquisito. É esquisito. Nunca chega... Está sempre no limite do... Do quê? Nunca chega a ser... Entrevista não é. Entrevista não é. Nunca se traz nada de novo que não se sabia antes. Nem. Porque... Não. A cena é que vai haver pessoas no estrangeiro que vão ver Diogo Morgado e vão lá... E reunas, porque já tens um clube... É verdade. Tens um clube internacional que está following you. É verdade. É verdade. Porque a conta do Diogo Morgado tem para aí três senhoras de meia-idade... Maybe more. Maybe more. Três senhoras de meia-idade, que é o teu público... Tu não sabes... É o teu articular, não é? É as senhoras de meia-idade, já com... Ou divorciadas, ou viúvas e que pronto... É o sonho, é o sonho. É o sonho. É o sonho ter um Diogo Morgado em casa. Então, há três mulheres que são fãs do Diogo que já me conhecem, porque já viram o Botei Mel, já viram cenas nossas no YouTube. Já. E então conhecem o Roy Unas. Roy Unas. Roy Unas. Depois mandam mensagens no Twitter e eu nem sei o que é que eu te responder. Digo, yes. Tu saber, sabes. Nice. Nice-ens. For Raidons. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza...